Só pra gente ter uma ideia, uma denúncia, olha só, denúncia de desmanche, né, a uma moto, possivelmente essa moto, ela foi furtada, levou a polícia militar até o condomínio Andorinhas, no Novo Oeste, isso aconteceu na madrugada de hoje, e aí ao chegar no local, a Força Tática acabou localizando aí dois homens, um acabou preso por tráfico. Quem vai contar em detalhes essa história é o meu amigo Alfredo Neto. Alfredo, conta pra gente detalhes, porque assim, ó, começa assim, né, tem aí um possível desmanche, depois chegam lá, um é preso por tráfico de drogas. Conta pra gente em detalhes o que aconteceu aí nessa ocorrência, nessa madrugada, Alfredo. Olá, Albert, nesta madrugada, por volta das 2 horas e 30 minutos, a Força Tática foi chamada pelo COPOM, com o Centro de Operações da Polícia Militar, pra comparecer ali no Conjunto Habitacional Novo Oeste, no Residencial Andorinhas. Por lá, os moradores estavam reclamando de uma barulheira de chave caindo no chão, barulho de moto sendo desmanchada, e suspeitaram que estaria acontecendo alguma coisa errada. Algumas pessoas acabaram visualizando dois homens mexendo em uma moto e chamaram a Polícia Militar. Lá, os policiais militares encontraram apenas uma carcaça de moto queimada, mas não conseguiram fazer a checagem no Banco Sigo, o Sistema Integrado de Gestão da Polícia. Então, os policiais acabaram observando que entre os prédios haviam dois homens observando os policiais e que saíram correndo ao serem percebidos pelos militares. Os policiais conseguiram prender esses dois homens, era um de 22 anos e um menor com 16 anos. Com o maior de 22 anos, os policiais encontraram uma pochete com 12 paradinhas de cocaína e R$ 18, oriundos da venda do entorpecente. Segundo os policiais militares, o maior de idade confessou que era traficante e estaria ali nas regiões vendendo entorpecente na companhia do menor. Ambos foram levados para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde o maior foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e corrupção de menores. O menor prestou depoimento e assim que um dos pais foi até a delegacia, ele foi liberado e não foi autuado por ato infracional. Albert. Ô Alfredo, que situação, hein, viu? Tem o menor e também mais outro aí que estava junto aí, né, junto com esse homem aí. E a situação dessa moto, que a polícia vai conseguir chegar através do chassi dessa moto, né? É isso mesmo, agora vai ficar pela perícia da polícia civil tentar identificar esse veículo por conta dele estar destruído, ter sido queimado, tentar identificar ali a numeração do chassi. Não foi possível os policiais conseguirem fazer esse levantamento na noite, ainda durante a madrugada. Então ficou por conta da perícia da polícia civil fazer esse levantamento. Agora é o inquérito que será aberto e os policiais civis vão investigar para saber essa moto, de onde veio, o que aconteceu, por que ela foi incendiada. E é claro, se fosse uma legalizada que tivesse perda total, o dono não tacaria fogo, venderia no ferro velho, faturaria um dinheiro. Se ela foi incendiada, alguma coisa irregular tem nessa fita, como é chamado pelos marginais na gíria criminal. Albert. Tchau, tchau, tchau.